Caldeirão, 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 Paulão Um momento importante é o escritório Gomes e Gomes, juntamente com diversos sindicalistas. Como a gente está comentando, não existe um único regime de previdência no Brasil, embora o que a gente tenha ouvido na mídia é que o governo pretende aproximar mais ainda os regimes, de modo que todos os trabalhadores, sejam servidores públicos ou da iniciativa privada, tenham a mesma regra previdenciária, porque hoje a gente tem, o servidor público pode ser protegido por duas vias, principalmente o servidor público municipal, ele pode ser protegido pelo regime geral de previdência social, que a gente vai chamar de aguardia de RGPS, e também pode ser protegido por um regime próprio de previdência. Então a regra básica é a seguinte, a pessoa que se vincula ao município, que é servidor de município, que não optou por criar o regime próprio de previdência, o município tem autonomia para decidir qual regime a ser aplicado ao serviço público. Então o município que não optou por essa via tem seus servidores todos vinculados ao regime geral. E assim, o regime geral tem esses detalhes que muitas vezes o pessoal, assim, eu posso dizer que no regime geral o carro do valor dos benefícios é mais complexo do que no regime próprio, embora o regime próprio tenha também suas complexidades. Mas pode acontecer inclusive de haver uma discrepância muito grande entre municípios vizinhos, porque os professores que estão se aposentando agora e que são vinculados ao regime próprio, normalmente tem direito à integralidade, enquanto que os professores que são vinculados ao regime geral se submetem à sistemática de cálculo que envolve fator previdenciário, envolve uma média dos salários de contribuição e não necessariamente a última remuneração, como acontece na maioria dos casos, ou pelo menos para os professores que estão se aposentando agora. Embora a integralidade e paridade tenha sido extinta em 2003, os professores que estão se aposentando agora normalmente começaram a trabalhar antes de 2003, então teriam direito à integralidade. Mas como eu disse, o foco vai ser o regime geral. O regime geral é o regime que é administrado pelo MSS e ele protege os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos que não têm regime próprio, inclusive os servidores públicos efetivos que não têm um regime próprio de previdência. Como eu disse, uma pessoa que tem um regime próprio de previdência, ou melhor, o município que tenha criado um regime próprio de previdência, automaticamente nesse município todos os servidores titulares do cargo efetivo vão ser vinculados pelo regime geral e serão protegidos por esse regime próprio de previdência. Nesse evento aqui, tão importante, é doutor? É um evento importante porque trata de uma matéria que é de grande interesse para os trabalhadores que é a questão previdenciária, né? Então, em algum momento da vida o trabalhador vai precisar da previdência é importante que todos conheçam as regras de concessão de cada um dos benefícios que a previdência oferece, né? Quais são as temáticas que o senhor está apresentando hoje para essas pessoas? Muita pergunta e muito concorrido esse evento aqui no dia de hoje em Feira de Santana. Olha, como o evento é direcionado para representantes da PLB, né? Que são os sindicatos dos professores, o foco da gente é tratar dos direitos dos professores junto à previdência social. Então, a gente vai explicar para eles, e já está explicando, informações, regras sobre aposentadoria por tempo de contribuição, sobre aposentadoria por idade, né? Servidores que são vinculados a regimes próprios de previdência também. E, na parte da tarde, a gente vai tratar de questões práticas, né? De como consultar resultados de benefícios pela internet, como requerer benefícios pela internet, como utilizar a ferramenta disponibilizada pelo INSS chamada Meu INSS, né? Onde o servidor pode, o trabalhador pode acessar vários serviços que normalmente eram oferecidos na agência do INSS. Então, o objetivo do encontro é passar a parte teórica e também um pouco da prática de como acessar os serviços previdenciários, né? Doutor Lúcio Santana é especialista nessa área. Como é que o senhor vê essa faixa etária de idade? Olha, é uma discussão que já vem sendo tratada já há algum tempo, né? A questão da reforma da previdência e o ponto mais discutido, na verdade, é a questão de estabelecer uma idade mínima para aposentadoria. Todas as reformas que foram, que se discutiu, que se tentou encaminhar para o Congresso Nacional, foi no sentido de estabelecer uma aposentadoria com essa idade mínima. Ou seja, acabando com aquela possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição somente. Então, a gente não sabe ainda os detalhes, já que a semana que vem que o governo vai encaminhar para o Congresso, mas a tendência é que se torne mais difícil o acesso ao benefício, já que se justifica que a previdência passe por uma crise financeira e é preciso ajustar os benefícios para se adequar à nova realidade que o Brasil se encontra, né? Então, só resta a gente aguardar para saber como é que vai ser o texto da proposta e fazer as críticas necessárias, né? O presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, ele está sofrendo um desgraço muito grande nas redes sociais, principalmente porque ele fez um discurso muito infeliz, porque, segundo o discurso dele, o trabalhador tem que trabalhar até a morte. Já os políticos que se aposentam tão cedo, então, dois pesos e duas medidas, Ana? Olha, é lógico que existem categorias de trabalhadores que, por suas condições de vida, vão precisar da previdência mais cedo do que outros, né? Então, existem trabalhos que são mais intelectuais, em que a pessoa consegue passar mais tempo e com a idade avançada trabalhando, enquanto que outros trabalhos mais braçais, existe um momento em que o trabalhador não consegue mais enfrentar o mercado de trabalho. Então, eu entendo que a Previdência, uma eventual reforma da Previdência, tem que levar em consideração essas particularidades, e não nivelando por cima, né? Como o presidente do Congresso, da Câmara de Deputados, pretende, né? Ou, pelo menos na sua fala, ele demonstrou que qualquer trabalhador poderia trabalhar até 85 anos. Eu acho que não é bem assim que acontece, cada caso é um caso e as particularidades têm que ser consideradas numa proposta de reforma. Para ter um evento tão importante dessa natureza, com 56 cidades do interior da Bahia, participando dos sindicatos da PLB, tinha que estar aqui o Rui Oliveira, ele que é um ícone à frente da PLB, coordenador geral na Bahia. Uma luta muito grande, um enfrentamento muito grande, e um momento ímpar, já que nesse momento está encaminhando para a Câmara essa reforma partidária. Mais uma atividade de formação política, reunindo mais de 50 municípios da base da PLB. Acho que é uma formação importante, tendo em vista que o governo Bolsonaro vai tentar acabar com a Previdência. Então, toda essa discussão aqui de Previdência e Seguridade Social está ameaçada. Dia 20, o Bolsonaro manda para o Congresso Nacional uma proposta que é capitalização, ou seja, acaba com o sistema de Previdência do Brasil, um sistema que até hoje consegue reduzir desigualdades sociais e tenta implantar, através do seu guru, que foi professor da Universidade do Chile na ditadura de Pinoté por mais de 10 anos, o Paulo Guedes, que vem com a proposta de capitalização. Se vocês forem no Google e botarem professores do Chile, vocês vão ver que o Chile tem o maior índice de suicídio do mundo entre funcionalismo público, porque a Previdência é capitalização. Capitalização desobriga o patrão, flexibiliza os direitos, garante apenas que o patrão ganhe mais dinheiro com a sua empresa. Porque hoje, no regime do INSS, se eu contribuo, por exemplo, com 11%, o Estado ou o patrão tem que contribuir com o dobro, no mínimo. E se na capitalização, o patrão fica desobrigado a contribuir, o trabalhador pode doar parte da sua remuneração, 10%, 12% para o banqueiro, que vai ficar muito mais rico, e no final da sua aposentadoria, no tempo de contribuição, ele quando for ver, ele vai ter meio salário mínimo. Então, nós vamos ter que lutar muito e esse seminário aqui de formação política sobre Previdência é muito importante para convencer a sociedade. Primeiro, conhecer o que é o sistema que hoje está previsto, que é o sistema do INSS, da regra geral. E depois, falar para os trabalhadores dos prejuízos e a sanha e o esmagamento da Previdência Social, que é o histórico do Brasil, que reduz desigualdade social. Presidente, nós temos uma PLB fortíssima hoje na Bahia, sobre o seu comando, nunca teve tão organizado, tão mobilizada, recentemente, uma mobilização muito grande na Assembleia Legislativa, sobre o seu comando. O senhor já está ensaiando, já está preparando com essa categoria. Hoje, a PLB é um dos sindicatos mais fortes do Brasil, até mais fortes do que a CUT. Na hora do enfrentamento, é mais forte do que a CUT, mais forte do que todos, muitos sindicatos hoje do país. Como é que vai ser esse enfrentamento? Por quê? Para enfrentar essas medidas, já que o Bolsonaro já falou, que o homem é 65, a mulher é 62. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, eu vejo como mais uma dificuldade que os trabalhadores vão ter. Você falou que nós precisamos ter unidade de luta. É reconhecer que existe um movimento sindical passando por dificuldades, mas nós precisamos de todos os movimentos sociais do Brasil para fazer o enfrentamento. Precisamos conquistar a sociedade, a juventude que vai ser a mais prejudicada, preto, pobre da periferia e para os bairros populares. Fazer política no sentido de que precisamos ter a sociedade do nosso lado, porque o que está em discussão no Brasil é um país de pobre ou um país de rico, porque os ricos vão ficar cada vez mais ricos e a miséria vai se alastrar, gerando uma forte diferença de valores e uma forte diferença na distribuição de renda no nosso país. Por isso, a PLB está conclamando, junto com as centrais sindicais, a CUT, a CTB, a Inter-Sindical, com lutas, com todos os movimentos sociais, uma unidade para lutar. E essa unidade para lutar já começa em Salvador. Em Salvador, nós vamos parar a nossa atividade no dia 20, no mesmo dia em que o Bolsonaro apresenta a proposta de reforma da Previdência, nós estaríamos fazendo um ato público na frente do INSS no comércio em Salvador, com paralisação da rede estadual. Qual a proposta apresentada pelo grupo sindical? Olha, nós temos, no movimento social, temos diversas proposições que já foram apresentadas à sociedade. Primeiro, é dizer que a Previdência não é deficitária. A Previdência, ela não é deficitária. Muito pelo contrário, dá muito lucro. O que as pessoas não entendem é que a Previdência tem a seguridade social, tem a parte da Previdência no geral. E muito dinheiro da Previdência foi desviado para outras finalidades que não a seguridade social. A Previdência financia muita coisa de empreiteiro, financia muitas obras que não são com a origem desse dinheiro. Então, a gente quer discutir primeiro que a Previdência, ela é superavitária. Ela dá superávit, ela dá lucro. E depois, discutir o cálculo atuarial para mostrar a diferença que existe entre diversas regiões do país. Você não pode dizer que a expectativa de uma pessoa que mora em feira de Santana é igual a de Itabocas do Brasil Velho, que faz fronteira do Piauí, que tem um péssimo índice de desenvolvimento humano. Então, você quer tratar as coisas de forma igual quando elas são desiguais. Então, a gente vai fazer uma forte campanha para valorizar a Previdência, valorizar os trabalhadores e ter uma seguridade social para que os trabalhadores tenham, dentro dessa perspectiva, maior qualidade de vida e maior expectativa de vida. Rui, o escritório Gomes e Gomes, doutor Noildo, esse pontapé inicial aqui em feira de Santana, hoje a maior cidade do interior da Bahia, foi fundamental, já que a PLB mostrou força. Reunir 56 cidades do interior da Bahia, hoje aqui, nesse evento, não é fácil, né Rui? Então, mostrou um pontapé inicial. É como você falou, respeitando as outras entidades, mas mostrou muita força, né? Vamos fazer mais três encontros na Bahia, vamos reunir todos os 417 municípios, agora, até o mês de março, para que possamos ter condições, informações e conteúdo para combater a reforma à presidência da Previdência de Bolsonaro. Muito obrigado. Não, antes de encerrar, o senhor está dando uma dor de cabeça até rir ao governador Rui Costa, né? O senhor está marcando de firme, inclusive, na Assembleia Legislativa. Foi uma guerra muito grande e o senhor saiu vitorioso mais uma vez. É, nós temos que separar o governo do movimento. O governo faz a responsabilidade dele. Agora, ele não pode ir de encontros trabalhadores, até porque não foi votado para isso. Então, nós fizemos 18 assembleias, invadimos a Assembleia Legislativa, expulsamos os deputados, teve que votar mais de 500 policiais, eles votaram na calada da noite, lá dentro, num anexo, e a luta continua. Já estamos em estado de greve, e para ir para a greve baixa, que o governador faça mais um movimento contra a categoria. Dando o pontapé inicial, nesse momento crítico que vive o país, que eu envio da reforma partidária ao Congresso Nacional. Olá, um bom dia a todos. Com muita satisfação que nós resolvemos organizar esse evento para capacitar os dirigentes do movimento sindical para que pudesse lidar com os filiados. Nós temos um escritório de advocacia, e assessoramos mais de 60 municípios da Bahia, a PLB Sindicato, e nas nossas demandas e nos nossos atendimentos de assessoria jurídica, a gente percebia que as dúvidas eram com relação aos benefícios previdenciários. Quando é que pode se aposentar? Como se preenche os requisitos? Quais os critérios? Qual o valor da aposentadoria? Então, as dúvidas eram crescentes. Então, para facilitar, nós resolvemos organizar esse evento e convidar os dirigentes do movimento sindical para que pudessem se capacitar e eles mesmos atenderem os filiados e responderem esses questionamentos. Então, não precisaria aguardar o dia do nosso atendimento jurídico. Os próprios dirigentes hoje estão se capacitando para poder atender as demandas dos seus filiados. Feira de Santana sai na frente com esse mega evento para capacitar os diretores sindicais da PLB da Bahia para o enfrentamento nesse momento de crise que é a reforma partidária, doutora. É, exatamente. Agora, no dia 18 de janeiro, foi publicada a medida provisória que altera alguns critérios dos benefícios previdenciários e a gente está na iminência da apresentação do texto da reforma da Previdência e a gente precisa estar preparado, saber quais são os direitos, quais são os requisitos, o que está previsto na lei hoje, qual é a possibilidade de mudança para que a gente possa se preparar para as mudanças que estamos para enfrentar. Doutora, a senhora esperava esse sucesso todo? Ficou pequeno o espaço aqui, era para 120, já tem mais de 130 participantes. Você esperava esse sucesso todo, essa grande quantidade de cidades do interior da Bahia que vieram aqui estar presente hoje? É, eu fiquei feliz e surpresa. Na verdade, nós fizemos convite para os núcleos dos sindicais em que nós assessoramos, né? São cerca de 60 e tivemos muito mais pessoas interessadas, né? Nós ficamos felizes porque as pessoas acreditaram e dão credibilidade ao nosso trabalho. Esse trabalho vocês fazem a Bahia toda, né, doutora, dando palestra, fazendo a defesa das PLB na Bahia, esse trabalho, fazendo com que a PLB seja um dos sindicatos mais fortes hoje do Brasil. É, a PLB hoje tem uma estrutura e que está presente em mais de 300 municípios na Bahia. É um sindicato bastante forte e organizado. Nós assessoramos mais de 60 núcleos da PLB e, além de assessoria, nós sempre estamos presentes, né? Por conta dessa nossa ligação com o movimento sindical e o nosso conhecimento na área do direito educacional, nós sempre somos convidados a palestrar e participar de alguns eventos em alguns municípios. Então, a gente roda essa Bahia toda, onde tem núcleo e delegacia da PLB Sindicato e ficamos felizes, né? Hoje a gente vê, pela presença em massa da categoria dos dirigentes, a gente percebe a credibilidade que lideram ao nosso trabalho. E a luta saiu na frente aqui, na maior cidade do interior da Bahia, a Feira de Santana, não é isso? É, exatamente. Nosso escritório-sede fica em Feira de Santana, por isso nós resolvemos concentrar aqui, com a cidade também, em troncamento, né? Para facilitar o acesso das pessoas que vieram de 59 municípios. Um evento muito importante, doutor. Sem dúvida. Esse é um momento importante para nós da PLB, para nós dos escritórios Gomes e Gomes e Gomes Ribeiro, para a gente dar um passo à frente na capacitação dos dirigentes do movimento sindical para tratar os seus sócios lá em suas cidades na questão previdenciária. Esse é um momento muito importante, marcante para todos nós, tanto para a PLB quanto para o escritório. Doutor Noíldo, o senhor zeloso com os sindicatos, o senhor que tem advogados, o sindicato que tem enfrentado essa luta, dia 20, O presidente encaminha à Câmara dos Deputados a reforma partidária. O senhor já está aqui informando para esses coordenadores como vai ser, o que pode ser, quais são os direitos e deveres. Um momento importante saindo na frente e um momento importante, já que o país vive um momento crucial. A reforma da Previdência, na verdade, o que o governo vai apresentar é uma extensão daquilo que o Temer apresentou e nós conseguimos derrotar a proposta apresentada por Temer. A proposta da reforma da Previdência, Paulão, é uma necessidade de diálogo com a comunidade. O governo tem que propor, dialogar com a sociedade brasileira essa reforma da Previdência. Ele não pode impor, junto com o Congresso, impor uma reforma ao conjunto da sociedade brasileira, porque isso vai refletir na qualidade de vida da sociedade. Então, a gente tem que, de fato, discutir a reforma da Previdência, mas o governo não pode fazer como pretende. Por exemplo, o modelo chileno de Previdência não interessa para o Brasil, inclusive no Chile, já está em movimento, revertendo o modelo chileno, não serve mais de capitalização, porque não serve para o Brasil isso. Como é que o senhor viu a questão do presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, com aquela afirmação que vem sofrendo um grande desgaste, principalmente nas redes sociais, já que, pela opinião dele, o trabalhador vai se aposentar quando já estiver à beira da morte? Na verdade, Paulão, existe uma insensibilidade por parte de quem está no comando da reforma da Previdência. Um discurso de que o trabalhador pode trabalhar até os 80 anos. Quem é esse trabalhador mesmo que trabalha até os 80 anos? Provavelmente, em algumas categorias, a gente tem assistido até os 80 anos. Vamos colocar aqui o advogado, o médico, o dentista, o contador. Esses profissionais liberais, eles trabalham até... Mas a reforma não está em discussão. Essa parcela que não chega a 1% da sociedade brasileira. Nós estamos falando o grosso dos trabalhadores. A reforma, o que se tem colocado até aqui, é, na verdade, uma retirada de direito dos trabalhadores. E não concessão. Não é para otimizar os recursos da autarquia que o governo está fazendo a reforma. Porque se o governo, de fato, quiser fazer uma otimização dos recursos da Previdência, necessariamente, ele teria que ir atrás dos sonegadores, dos devedores. O governo não está em pauta que o governo vai correr atrás do meio trilhão que as empresas, inclusive empresas públicas, devem ao INSS. Então, que é, na verdade, uma tentativa de retirada de direitos. E isso, a sociedade brasileira vai reagir. O senhor começou aqui em Feira de Santana. O senhor vai dar continuidade aí pelo interior da Bahia com esse belíssimo trabalho que o senhor faz à frente dos escritórios Gomes e Gomes? Na verdade, é assim, o nosso escritório, temos dez escritórios distribuídos na Bahia, não é? Mas nós assessoramos hoje para mais de oitenta municípios na Bahia. Tem um pedido para a gente fazer o mesmo curso de capacitação em Lhéus, outro em Porto Seguro e agora a vitória da conquista. O César Nolasco, é diretor da PLB regional lá, está propondo que nós possamos levar esse curso para lá, para a regional de vitória da conquista. Qual a bandeira hoje que a PLB, ela defende por ser um sindicato que tem sempre saído na frente? Qual a bandeira hoje da força sindical para que um professor, para que um trabalhador, ele possa se aposentar dentro dos seus direitos? Doutor. Paulão, na verdade é o seguinte, é um processo de desinformação. A ideia da PLB em conjunto com o escritório Gomes e Gomes, é a gente capacitar os dirigentes da PLB, porque muitas das vezes, Paulão, por questão de dias ou meses, o trabalhador pode perder 40% do valor do seu benefício. Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, falta de conhecimento. Falta de capacitação. Exatamente. Os próprios dirigentes da PLB desconhecem as regras de cálculo da aposentadoria e qualquer benefício previdenciário. Então, a nossa ideia aqui é exatamente essa, junto com a PLB, da gente capacitar esses dirigentes do movimento sindical para que possa, lá na ponta, resolver essa demanda. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência, o senhor que está à frente desse movimento importante. Eu, como oferente, estou saindo daqui triste, arrasado. Vou fazer um comentário após colocar essa matéria lá em nosso programa. Triste, arrasado. Porque eu olhei aqui em diversos setores com tantas cidades aqui presentes e eu não vi Feira de Santana aqui presente, Marlete Oliveira. Uma tristeza, Marlete, eu estou triste, decepcionado. Você que grita tanto, que vai para as ruas. Em um evento desse, onde teve presente o coordenador geral, Rui Oliveira, que falou que Feira de Santana sai na frente 59 cidades do interior da Bahia aqui presente. Não pode dizer que tinha calor, porque aqui a gente está no Ibsen, aqui tem ar-condicionado, teve comida, teve tudo. Qual é a alegação da PLB, Feira de Santana, não participar num momento crucial onde vai se enviar para a Câmara dos Deputados a reforma partidária e Feira de Santana fica de fora de um evento tão importante dessa natureza, presidente? Na verdade, eu desconheço, Paulo, o motivo da PLB de Feira de Santana não se fazer presente, né? Eu acho que até fica um vazio porque na cidade de Feira de Santana nós priorizamos fazer em feira até mesmo porque poderíamos fazer em Salvador ou em qualquer outra cidade, mas optamos por fazer em feira e a gente sentiu falta, de fato, dos membros da PLB de Feira de Santana no evento. Então, que fica aí o alerta para a Marlete Oliveira o nosso repúdio, o nosso cartão vermelho para a Marlete Oliveira que se não poderia vir poderia mandar um representante que agora ela possa participar em conquista já que ela se diz uma representante do movimento sindical em Feira de Santana com isso o povo de Feira de Santana ela que quer intervir tanto que está brigando tanto na justiça com o governo do município vai sair sem esclarecimento já que nós tivemos aqui um dos melhores representantes do estado da Bahia e do Brasil doutor Lúcio Santana doutor Lúcio Santana é professor em direito previdenciário e também funcionário do INSS no momento desse dizer o que Marlete a presidente obrigada o meu repúdio eu sei como sindicalista o senhor não pode fazer crítica mas eu me sinto no direito de fazer essa crítica a PLB de Feira de Santana agradeço ao Paulão e sua equipe pela cobertura do evento isso ganha visibilidade o debate inclusive esse ano a gente deve realizar outro aqui em Feira de Santana assim que a reforma da Previdência for concluída nós vamos fazer outro evento para dizer como é que ficaram as regras agora da Previdência Social então esse ano ainda no segundo semestre nós pretendemos realizar outro evento desse aqui Caldeirão 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 Paulão